Olá pessoal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu vou responder uma tag que é TMI, que é informações demais São 50 perguntinhas Então pra esse vídeo ser rápido, vamos logo responder A primeira perguntinha O que você está vestindo? Eu tô vestindo casaco, porque aqui no Rio de Janeiro tá um friozinho E eu tô de pijama aqui embaixo Você já se apaixonou? Já estou apaixonada pelo meu namorado Já teve um término de namoro traumatizante? Não, gente Eu sempre fui cabeça boa pra essas coisas Nunca me traumatizei não, já terminei Fica triste, mas depois passa Quarto, quanto você mede? Eu devo medir por volta de 1,70m Tem tatuagens? Sim, eu tenho Acho que 4 tatuagens Aqui, aqui E aqui, que vocês já conhecem Tem piercings? Hoje em dia não tenho Mais nenhum, mas eu já cheguei a ter Uns 6 piercings, gente Oito, casal famoso favorito? Brad Pitt e Angelina Dili Programa de TV favorito? Não tem, acho que novela não Não tem, gente Não assisto muita televisão, não Banda favorita? Não tem banda favorita Algo que sente falta? Amigos de Recife 12 Música favorita? Bom, né? Música favorita é assim de momento O meu momento agora é blá 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 Danilo tá aqui fazendo a minha música mais ouvida de todos os tempos Signo Peixes Qualidades necessárias em um companheiro Compreensivo Carinhoso Fofo É... E não pode faltar Amadurecido 15 Citação favorita? Não é uma citação, mas é uma frase que eu mais gosto Que é O que tiver de ser, será Ou faça o que tiver de fazer Ator ou atriz favorito? Acho que eu não tenho, gente Eu queria achar sem ser a Angelina de Lipo Porque eu já falei ela no casal Mas eu realmente não sei Cor favorita? Verde Música alta ou baixa? Sempre alta, gente Pra onde você vai quando está triste? Eu não vou pra nenhum lugar Eu sou uma pessoa assim Quando eu tô muito triste Eu vou atrás dos meus amigos Eu não consigo guardar nada pra mim Quanto tempo você demora no banho? 10 minutos? Sei lá, nunca contei Quanto tempo você demora pra ficar pronta de manhã? 15 a 20 minutos Melhor qualidade em alguém? Acho que o amadurecimento Quando você tem amadurecimento Você entende muito mais as coisas Pior defeito em alguém? O pior defeito em alguém É a pessoa se achar melhor que as outras Entendeu? Se achar superior Porque faz alguma coisa bem E é melhor que todo mundo 24 Já se meteu em alguma briga física? Já, gente A minha irmã era muito barraqueira E muito encrequeira E muito briguenta Eu acho que a gente devia falar isso Eu vou falar Aí ela batia nos outros Abaixo da Val Ela batia também Por que você criou um canal no YouTube? Eu criei porque muita gente queria saber sobre o meu cabelo E eu achei que seria legal eu falar um vídeo sobre o meu cabelo, sabe? Tanto é que o meu primeiro vídeo foi esse No canal E ainda bem que dá certo 26 Medos Olha, eu acho que o meu único medo É não realizar os meus sonhos Sabe? Eu não conseguir fazer o que eu quero Não conseguir fazer o que eu gosto Sabe? Esse é o meu maior medo Última coisa que te fez chorar Há muito tempo Há muito tempo, cara Ah, eu sei A tua prova que você passou e tu ficou chorando É, não, acho que foi só não Acho que foi mais, já Eu não sei Realmente eu não lembro Ah, lembrei, lembrei, né? Tati, não sabe não Quando eu voltei de Recife Eu voltei muito emotiva Eu tava com muita saudade das minhas amigas E eu comecei a chorar Falando Cara, eu vou estar pra Recife e tal Não sei o que é Eu tava muito emotiva Sempre que eu vou pra Recife Eu fico muito emotiva, sabe? Coisa que você disse Não, última vez que você disse que amava alguém Há alguns minutos atrás Pro meu namorado Significado do meu nome no YouTube É, Garota Comum O último livro que leu Foi o Não Faz Sentido Os Bastidores de Não Faz Sentido Do Felipe Neto Livro que está lendo Nenhum Última coisa que assisti na TV Novela, eu acho Nem a TV Eu assisti pelo computador, não sei Última pessoa que conversou A minha irmã que tá de camisola E não pode aparecer Qual é a relação com a última pessoa Que te mandou mensagem? É, foi a Alexia Ela é minha amiga Comida favorita? Arroz, bife e batata frita O lugar que quer visitar? Eu quero Londres Paris E voltar pros Estados Unidos Fazer compras O último lugar em que esteve Se for em viajar Foi Recife Você tem um amor protônico? Não, não sou muito boa Pra essas coisas não, gente Não sou muito romântica não Última vez que beijou alguém? Ontem O meu namorado Última vez que alguém te insultou? Cara Na real Acho que ninguém nunca me insultou Cara a cara Ninguém tem coragem Mas no Youtube E nos outros redes sociais Tem sempre um idiota Deve ter Doce favorito? Chocolate Toca algum instrumento? Peça de joia ou bijuteria favorita? Não tenho Gente, eu não sou uma pessoa Que anda com muitas bijuterias Pulseira e tal Pratica algum esporte? Comer macdola Última música que cantou? Blá, blá, blá da Anitta Qual a sua cantada favorita? Nenhuma Nenhuma, exatamente Nenhuma Não me dê cantadas Eu odeio 47 Já usou ela alguma vez? Óbvio que não, né? Porque eu não dei Última vez que saiu com alguém Com o Eric Ontem Quantos anos você tem? Tenho 19 anos Quem deve responder essas perguntas? Quem quiser responder Eu não vou ter ninguém Quem quiser responde Quem não quiser não responde Podem botar como vídeo Resposta aqui embaixo Beijo E até o próximo vídeo